E aí pessoal, bem-vindos por aqui, chegou aqui com um novo vídeo pra vocês Galera, calma que eu esqueci de fechar a porta, como em todo vídeo, calma Pronto, fechei a porta Estou aqui com um novo vídeo pra vocês de uma nova série que eu não tava no início junto com todo mundo Porque eu sou a pessoa excluída do grupo Brincadeira, porque eu estava doente, na verdade eu ainda tô um pouco Mas não custava nada tentar trazer pra vocês, já que eu quero postar no sábado, já que todo mundo vai postar no sábado Eu estou aqui com o Minecraft Série 2 Que eu fui convidada por todo mundo, todo mundo quis me convidar porque eu sou uma pessoa muito legal Brincadeira, todo mundo me convidou, pega, todo mundo, foda, não vou citar nomes Me convidaram a participar do Minecraft Série Calma, respira Participar do Minecraft Série, então eu decidi participar porque é uma série que eu vi que Eu acho que todo mundo gostou quando teve a primeira temporada, mesmo eu não estando participando Então eu estou aqui no início de Minecraft Série, em um lugar bem distante do spawn Pensei que eu tinha jogado minha carne de porco fora Então vamos pegar essa madeira, eu estou aqui com o primeiro episódio do Minecraft Série Vai ter praticamente todos os dias, já que é uma série muito grande e eu acabo soltando o botão do mouse É incrível, eu juro que isso é sem querer Então a lista de todos os participantes vai estar aqui na descrição É, porque geralmente eu falo comentários ao invés de descrição, eu confundo comentários com descrição Então é, a lista de participantes vai estar aqui na descrição É, com todas as pessoas que estão participando até agora ou pessoas que podem entrar mais pra frente Então, é isso Vamos dar uma explorada aqui primeiro no mapa Vou fazer aqui uma crafting table que é a primeira coisa que a gente faz de início Deixa eu ver se dá pra fazer aquelas de tinkers, não tem tinkers Beleza, Luiz saiu do servidor Aqui tem algumas páginas com alguns mods que está diferente da primeira versão do Minecraft Série Tá com a segunda versão Olha só, tem um Timecraft Que legal Então vamos continuar explorando aqui Eu puxo, mas não dá pra pegar nada É só bug, olha só Não funciona Antes que todo mundo falhe aí, tá? Porque eu vi ali que eu puxei sem querer Então vamos passando aqui Eu odeio essa parte Então, é... Hum... Só dando aqui uma passada Eu acho que eu vou deixar o modpack Modpack? Não É, o modpack Eu vou deixar no Technic Launcher Aí pra você Nossa, eu vou querer fazer isso aqui Com certeza que eu vou querer fazer isso aqui Só que eu vou ter que matar a Tequin Pra matar a Tequin Tequin, eu vou ter que matar a Tequin É um problema de vida, mas eu vou querer isso aqui com certeza Minha meta da série É fazer isso aqui Então É... O Technic vai estar aqui na descrição Junto com Com todos os participantes Pra vocês darem uma passada no canal deles De que madeira é essa? Obsidian Totem Um Totem de Obsidian É do Towncraft Beleza, é do Towncraft Tá É... O que que eu faço? Eu acho que eu vou fazer uma espada De início Que já é... Já vai ajudar bastante Acho que se eu fizer uma espada de início Eu não sei se dá pra fazer É... Uma mini espada Vamos fazer essa mini espada Que eu quero ver como é que é Vamos fazer aqui uma grande espada Uma grande espada E pronto E uma picareta também Já que... Acho que vai ser útil Prontinho Vamos ver pra que que serve Essa pequena espadinha É do meu tamanho ela Brincadeira Eu tenho que parar com esse bullying Porque todo mundo faz bullying comigo Eu sou muito baixinha E vocês estão me perguntando muito Se eu já vou na BGS Tipo, a BGS tá chegando E vocês estão me perguntando bastante Com o que? Você vai na BGS? Não, eu não vou na BGS Eu não vou na BGS Mas próximo ano Quem sabe Na verdade eu tenho certeza Eu vou na BGS E vou também na X5 E vou nos eventos todos Que vocês possam imaginar Já estou deixando aqui de primeira Então Eu acho que essa espada Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Ela é mais rápida Que a espada normal É? Não sei Eu acho que é Ela é de 50% mais rápida Que a espada normal Só que tem menos ataque Eu prefiro mais ataque Do que mais dano Então vamos continuar Dando a explorar Até agora Eu não achei nada de diferente Por aqui, né? O que eu faço aqui? Tem um buraco? Eita, nós Caí no buraco E agora? Eu tenho que pegar uma buraco Eu esqueci desse detalhe Então, ó Eu vou ter que pegar Nossa, eu caí dentro do buraco Vou pegar essas terras aqui Tô nem aí Calma Aí dá pra gente subir já Meu Eu sou muito besta Calma Como é que eu vou subir aqui agora? Eu vou ficar caindo Calma Aí, pronto Fiz a ponte Vou subir aqui agora Prontos Agora eu tô bem Eu não vou fazer nenhuma Nenhum tipo de casa Nem nada do tipo agora No início da série Nem nada do tipo Entende? Eu acho que não Mas o que é aquilo? Não tem o zoom? É Ignora essa parte Que eu esqueci Que eu tava no TS Eu deixei o Tinspeak aberto E Eu Eu botei ele no CTRL Sem querer Porque eu tô procurando Um botão melhor agora Pra coisar Mas Coisas à parte Pra quem não sabe Que é Tinspeak Eu deixei aberto Sem querer Então vamos explorar Aquela estrutura lá Que eu quero ver Vou pegar essa cana de açúcar Aqui Que eu também quero Será que tem o Esqueci o nome do mod? Depois eu dou uma olhada Mas vamos ver O que é essa estrutura aqui Calma Não tem nada? É estrutura qualquer? Sem nada? Sem nada mesmo? É sem nada Eu lembro que Da última vez que eu fiz isso Foi na minha série Da Senhora dos Anéis E tinha uma passagem secreta Embaixo Para umas catapumbas Que me deu um susto horrível Então Eu acho melhor nem catucar Nisso aí Vamos continuar seguindo aqui Eu não gosto de bioma Com muita árvore Sinceramente Eu não suporto bioma Com árvore Nem pântano Nem coisa do tipo Mas tem uma galinha Minha Bate essa galinha Beleza Vou fazer uma cabaninha Eu acho Acho que vou fazer uma cabaninha Dentro da Opa Um osso Ok Ai meu Deus Que que é isso? Meu Deus do céu Que que é isso gente? Caramba Que que é isso? What? Eu levei Um enxame De galinhas Na cara? Eu não tô entendendo Eu Eu não tô entendendo Eu levei um enxame De galinhas Na cara Ok Vamos continuar explorando Que a melhor coisa Que eu faço ali Tem um ender Um golem de ender Não vou nem mexer Esse ender em si Já é ruim Imagina esse golem Tem um prisioneiro Ai meu Deus Não Não Sai daqui Meu 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 Agora vou morrer Ai sai Morri duas vezes Parece que Parece que agora vai ficar contando Os números de mortes aqui Na série Vamos pegar aquele minério ali Que eu quero dar uma olhada nele Pronto Peguei Tchau Ele não vai ficar me seguindo? Não Opa Tem uma casinha ali Que vem com aqueles blocos de ender Vamos dar uma olhada até Calma Não pode fazer nada Hum É tipo uma vila de ender Ah Dá pra trocar coisas Se bem que eu não tenho nada Pra trocar com vocês Amigos Tem um dropper aqui Eu não vou querer isso aqui Opa Vamos sair daqui E ali Ali tem uma cabaninha Vamos sair e seguir ali Eu não vou nem tentar Bater nesse ender Ele tem uma bola gigante Calma Tem nada aqui Pelo visto Ou já exploraram Porque eu não sou a primeira pessoa A estar aqui gravando Ou algo do tipo Olha ali Tem uma torre de obsidian Tem um obsidian enorme em cima Aqui tem outra torre E o que que é aquele poço? Acho que é aquele poço de vila em si mesmo Olha essa vaca Uh Uma vaca de esmeralda Vamos matar ela Ela não me deu esmeralda? Meu Que inútil Vamos ver pra que que serve esse limonite Ops 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 O que que eu cliquei? Lembrei Lembrei o que que eu cliquei Isso é coisa fácil Desculpa Calma Hum Deixa eu ver se tem algo por aqui Um poço Que provavelmente não tem nada Que eu caí nele Que vai dar merda Tenho certeza Aí pronto Não vai dar merda Porque eu tenho um bloco Ali tem uma casa Eita Quem tá me batendo? Será que é formiga? Se eu não me engano Tem formiga por aqui Provavelmente se eu levar Mais uma patada de formiga Eu moro Moro Calma aí Vamos entrar nessa cabana aqui Tem um baú Opa Boa Tem nada no baú Opa Tem uns potes Mas é tudo inútil Tô escutando zumbi Vai dar merda isso aqui Tá dando merda isso aqui Eu tô presa Não Meu Já morri três vezes? Será que Pelo menos eu sou ranked 1 no server Olha ali Tem ranked Pelo menos eu sou o 1 até agora Morri três vezes É alguma coisa errada Né Então vamos continuar aqui É Eu quero ver o que que tem pra lá Só que eu não sei se eu dou uma explorada Naquilo ali agora Calma Sai daqui Nojento Olha só Vou tentar pegar aquele baú Já que tá por aqui Meu Não tem nada baú Eu me sacrifiquei aqui pra não ter nada Aqui nesse daqui Opa Tinha um negócio Não peguei Quatro vezes Quatro vezes Calma 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 galera Agora eu vou ser mais cautelosa Não 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 Sai Sai Ah tá Pronto Eu não vou ser mais cautelosa Não preciso Não preciso disso Mas eu acho que eu vou me esconder em algum lugar Vou ficar com aquela casa ali pra mim Tive uma ideia Eu vou ficar com aquela casa ali pra mim Por enquanto E no próximo episódio a gente continua Porque daí já dá pra gente continuar mais a nossa aventura Isso aqui é minha casa Pronto Vou guardar essa casa aqui pra mim Por enquanto Aqui Pronto Fiz a craft table Então É isso galera Vou deixar o vídeo por aqui Caso vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Que vai me ajudar imensamente E eu decidi ficar com essa casa pra mim Porque eu quis Tá Então vamos fazer um baú aqui Pra guardar algumas coisas Pronto Dá pra gente fazer esse baú aqui E guardar tudo que tá aqui no nosso inventário Menos aquela carninha Aquela carninha eu vou querer ficar Então É isso No próximo episódio a gente continua Eu não quis mostrar muita coisa Nem explorar muita coisa Porque tem muita Mais pra explorar nessa série Então É isso Claro que vocês tenham gostado Eu vou deixar o seu like Tchau